Ah, eu gosto de pegar meu copo de volta Vambora! É meu defeito, eu pego mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso, meu amor Chora só, Fala, né? Chora só, Fala, né? Beijar, eu gosto de beber Adoro qualquer lugar pra mim Tô bom, qualquer paixão Me diverte, tem farra Ou pronto, se é festa Me chama, sou sempre escuro E sem limite O problema é que eu bebo e afronto Mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente bota a culpa na Solta a mão É meu defeito, eu pego mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso É meu defeito, eu bebo mesmo Beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso Beijo mesmo, pego mesmo Beijar, eu gosto Beber o quê? Adoro Qualquer lugar pra mim é bom Qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto Se é festa, me chama Sou sempre escuro e sem limite O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota e vem pra cima É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro É desse É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo Outro dia me dá um riso É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, bebo mesmo E no outro dia nem me lembro É desse Simbom É tenso demais Fernandinho, olha que coisa linda isso aqui, filme isso aqui, Catato Que coisa boa, que coisa mais linda Olá Esses dias, isso não tava nada combinado Esses dias esses dois rapazes passaram em cima do Aras aqui E eu convidei eles pra zanzar aqui em cima da live No horário da nossa live, não é que eles vieram mesmo? Vieram Ficou chique, ficou estiloso E hoje o tempo tá bom pra voar, né? Porque tá tranquilo, não tem vento Tá lá o Flávio e o Fernandão O tempo tá bom Bom demais E é bom que nós não estamos tendo contato com eles É ou não é? É isso Vieram do céu Passa longe daqui Passa longe daqui Vamos pra cima, vamos de moda? Vambora O que que sai agora?